E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreve aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de anime last stand no canal, stage né, no canal E hoje eu vou estar falando sobre essa próxima atualização que vai vir gente, vai vir uma próxima atualização incrível Já tem novos três personagens aí que vai sair nessa atualização A gente não sabe exatamente qual dia, se era hoje, se era sábado ou se é domingo, porque é o Pudente 1 Então vai vir uma atualização muito grande com três novos personagens celestiais ou personagens míticos Aí que dá pra vocês conseguirem aí, beleza? Mas por enquanto está saindo muitos códigos aí, muitos códigos novos que dá pra vocês formar muitas esmeraldas, muitas gemas aí Eu sempre chamo de gemas porque pra mim é gemas Mas vai estar saindo aí muitos códigos incríveis e eu vou falar sobre essa Pudente Então, novos códigos pro Pudente 1 né galerinha? Porque vocês conseguindo o código, vocês vão ganhar aí simplesmente tentar pegar as melhores passivas, no caso E tentar pegar os melhores personagens, mas uma coisa que eu digo pra vocês É... quer dizer, no caso pegar as melhores técnicas, né, passivas, por exemplo Então eu estou com 15 de G1, que eu usei os códigos E também vocês podem fazer, conseguir aí, é... aqui rapidão, ó, vamos em missões Aqui, Story, tá vendo? Você ganha aqui nesse negócio roxo aqui, ó Essas pedrinhas roxas, você ganha aqui fazendo as missões E alcança a onda 50 na aldeia do deserto, na timare No caso eu preciso de uma ajuda porque eu não consigo chegar nos 50 ainda Aqui alcança a onda 10 na divisão Oca normal Aí eu vou passando Aqui é o normal É... aí vai, ó Aí tem Story Mode Tem... também... é... é... e outras coisas aqui Então, gente, é o seguinte Foquem em formar muita esmeralda Porque a atualização vai ser ou no sábado ou no domingo Porque ele fala simplesmente assim, ó Neste fim de semana O que isso quer dizer? Que a gente não sabe se é sexta, se é sábado ou domingo Beleza Sem mais enrolações, sem mais delongas Vamos passar os novos códigos E depois eu vou falar tudo sobre essa atualização incrível aí do efeito Atualização incrível de muitas personagens novos que vai vir aí com novos códigos Claro, eu vou em primeira mão trazendo exclusivamente pra vocês Então, já vamos deixar o like, compartilha, inscreva-se no canal Ative o sininho Partiu códigos Então, galerinha São dois novos códigos que eu vou passar pra vocês agora Eita, meu Deus Esse código é muito grande Então, eu vou colocar aqui E aqui pra vocês lerem Ningerinho, ó É o BlastOpen Cinco milhões Visites Hero Code Monster Be Super Subed, né? Tor Rock Low Aqui, ó Então, gente, ó Necessariamente é melhor vocês verem por aqui Pelo chat, né? BlastOpen Será que esse código vai ser bom? Eu tô com 1260 esmeraldas Então, vamos clicar aqui Solicitação de código com sucesso Esse código foi solicitado com sucesso Mas aqui, praticamente, eu não ganhei nada Tô com 1260 do mesmo jeito Vamos ver de novo Vocês precisam estar no servidor privado Privado Então, BlastOpen BlastOpen 5 milhões Visites Hero Code Monster Eu vou pro servidor privado, gente Porque aqui, deixa eu ver se eu venho em unidades Deixa eu ver se eu consegui algum personagem aqui Não, praticamente não Que não tem nenhum personagem que eu ganhei Então, esse código foi solicitado Tô com 1260 É... Vamos colocar esse código aí Colocar o código E agora eu vou pro servidor privado Então, eu vou copiar de novo Ok E vamos colocar de novo Ó, código reivindicado É reivindicado Ou não existe 1260 Vamos fechar E vamos pro servidor privado A partir de agora Então, galerinha Continuando aqui Eu entro aqui no servidor privado Aqui do Juan É o Dark Juan Gente É... Ontem eu gravei um vídeo mais do Juan Só que o áudio não pegou E hoje eu vou estar gravando mais um vídeo mais top Mais ele aqui O Dark Juan, né? Muito top Já passou de mim Rapidão, rapidão E aí, Juan, beleza? E aí, beleza? O link do canal dele vai estar na descrição Ou nos comentários de vídeo Pra vocês, beleza? Então, gente Vamos passar esse código aqui de novo Vamos estar trazendo esse código aqui de novo Ué, esse código Te dá o quê? Blast Open 5 milhões Visites Hero Ele dá Ele dá 20 giros Do Tecnix aqui Que é onde você gira passiva do seu personagem Isso É, o meu tá em inglês Ah, eu tinha 15 Eu ganhei 11 só Então Você ganhou 11? Sim, eu tô com 26 de 1 Ah, porque teve um código que só dá 11 mesmo Não tem outro que dá 20 aí Pronto Então, galerinha Já usaram esse código Vamos mais um código aí pra vocês Juan Você tá com quantas esmeraldas, por exemplo? Tô com 8 mil esmeraldas atualmente E o que foi? O que foi? Que segredo é esse que você conseguiu fazer? Cara, existe um método Posso ser forma esmeraldas Um método muito simples Que você só chama um amigo Ou você vai sozinho E você conseguir No meu caso, eu fui sozinho Você vai em TPs Vai ali em Infinity E aí você vai ali na gaiola aqui E seleciona o planeta na MEC Vai na MEC e pega pelo menos Acima de 100 ondas Se você pegar acima de 100 ondas Que é acima de 100 waves Você vai ganhar mais de 500 esmeraldas Por exemplo, eu peguei 102 ondas E eu peguei 642 esmeraldas Em menos de 1 hora Foi 55 minutos Até eu contei o tempo Então eu vou precisar de uma ajuda sua Porque eu ainda não tenho o planeta na MEC Porque eu preciso fazer o story mode Do planeta na MEC Ah, sim, sim Eu terminei também Ah, também tem outro método Pra pegar esmeralda muito rápido E muito esmeralda Se você fizer o planeta na MEC Pela primeira vez no modo natural Você ganha em torno de 425 esmeraldas Se não estou enganado Ou é mais Junto com a missão Dá mais de 2 mil esmeraldas Acho que é o todo Nossa senhora Então tem muito É muito fácil ganhar esmeralda Atualmente no game Depois vai ficar mais difícil Mas atualmente também fácil Eu acho que pra você está fácil Mas pra mim não está Ah, pra você está fácil também É só você se forçar um pouquinho Você consegue Pronto, beleza Então gente, vamos passar mais código aí Muito obrigado, Juan Daqui a pouquinho A gente vai fazer muita mais coisa Porque o cara está muito Nossa senhora O cara está muito apelão Então gente, vai no canal dele Que tem muitas mais dicas aí Muito importantes pra você ficar OP aí Nesse jogo Que é o anime Lester State Então vamos passar mais um código Então galerinha Vamos mais um código aí Eita, Juan Tá com oito mil Passa aí um anos Esmeraldinha, Juan Pra mim, por favor Então só licitar código com sucesso Então eu consigo ir agora Três, dois Um, nove, oito, sete, dois Esse é o meu número Que vai dar pra esteitando Mentira Vamos clicar Vamos clicar TPS Vamos clicar em Spawn, né E vamos em Technics Como diz ele Mas é técnicas aqui Porque está em português Como diz Juan Não, estou com 26, Juan Ah, tá Eu consigo Aumentou, né? Não, aqui eu acho que eu ganhei heroes Que no caso estou com 1329 Que eu estava com É, então Não, pera Tu ganhou heroes? Sim, eu falo Esmeraldas Ah, tá Certo É que tem um que dá Quem tem um que dá Technics É que eles tem que colocar um sistema Que aparece o que o código deu Mas tem um que dá Technics E outros que dá Esmeraldas E os dois ao mesmo tempo Eu acho que o Fixers Mas a gente está mostrando O vídeo código Ele dá Technics E Esmeraldas Já não mostrei ainda Porque esse código Já tinha usado Mas eu vou passar Mais um código pra vocês Então, esses são Os dois novos códigos Vai te dar Esmeraldas E também Technics Aí pra vocês escolherem Conseguir as melhores passivas Aí do jogo, beleza? Então, farmem, gente É, Juan Sabe quais os personagens Que vai vir aí Na atualização De nome? Ah, pelo que eu entendi Vai vir a Saber Vamos fazer os outros Selexados Que eu estou falando Saber É um personagem de Fate É uma minazinha de espada Vai vir o Mesk O Meskly Eu acho que se fala o nome dele Ele é um personagem Tipo o Saitama Ele é parecido com ele Só muda que ele é Tem um cabelinho E vai vir também O Genos Eu acho que o Marco Sabe quem é o Genos Que é o Cyborg O Genos Eu sou muito fã É isso Então, beleza Ele vai vir também Vamos passar mais um código Pra vocês Então, galerinha Mais um código pra vocês Mais um código Espetacularmente Muito grande Então, vamos colocar aqui No chat aqui Ó Coloca o código aí F- Mic Secret Code Muste B Subeditor Work Low Meu Deus Low Vamos lá Mais um código Pra vocês Vamos deixar esse código aí Enquanto vocês vão escrevendo E vamos passar mais um código Então, vamos passar mais um código Pra vocês É o código Sub2 Hot Salsa RAM Sub2 Ó Que código fácil Então, vamos usar esse aqui Que é difícil Enquanto tá esse Sub2 Hot Salsa RAM Então, mais um código pra vocês Mais um código pra vocês Que é o código muito simples É o Fixes Esse código é facilitar Ah, esse daí mesmo Esse daí dá 25 giros E dá 500 esmeralda Eu já usei Meu Deus Que triste Então É muito simples F-I-X-E-S Mais um código top pra vocês O Juan tá com os personagens Que sigam de passagem Tá com os melhores É o Gon Melhor não é Mas eles são úteis Pelo menos É, eu tô com Barba Negra Tô com Yamamoto Tô também com É Itachi Tô com Spindle Ego Tô com Sukuna E tô com esse personagem aqui Que eu não me lembro o nome Que é o personagem que tem um Tipo um cabelo raspadinho Raspadinho não É o Capitão das Trevas Em português É o Yami E qual? Capitão Yami É, Capitão Yami É isso aí É esse personagem aí Gente Enquanto isso Vocês vão Simplesmente aí Se vocês querem que nós traga Uma série desse jogo aqui Eu e o Juan aí Comentem Eu já vou fazer Se o Mark quiser participar Beleza Participe na hora É só me chamar Só não fazer igual Eu fazia no Rogo Mas beleza Então gente Se vocês querem uma série Hashtag quero Se tiver Bater a meta de 20 20 votos aí Hashtag quero Eu vou estar trazendo Um vídeo Exclusivo aí Para vocês Eu e o Juan Aí fazendo uma série De Nubia Pro Pegando os melhores personagens Melhores dicas E muitas coisas incríveis Então é isso gente Deixa o like Compartilha Escreve o canal Valeu Juan Mais uma vez Por participar do vídeo E valeu gente 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 E valeu gente